Olá, pessoal! Eu sou o Samir Kerbaje, CIO da Hashtex, parceira do Itaú Personalité. Vou te contar as novidades do mercado de criptoativo e o que é preciso fazer para aproveitar as oportunidades investindo com segurança. Vem comigo? O blockchain, que é a tecnologia por trás dos criptoativos, já está impactando diversas indústrias. E investir em criptoativos é a forma como você pode ganhar exposição ao potencial de crescimento dessas tecnologias. Quanto maior a adoção de uma rede blockchain, maior tem de ser a valorização dos criptoativos dessa rede. Atualmente, já é possível investir nessa classe de ativos até mesmo na B3, a Bolsa do Brasil, com a segurança que o mercado de capitais oferece. Para você não perder nenhuma oportunidade, eu vou te contar cinco motivos para você adicionar esse tipo de investimento na sua carteira. Primeiro motivo, o potencial de valorização. Os criptoativos são uma classe de ativos muito nova e é verdade que é ainda muito volátil. Porém, com um potencial de alta valorização. Quando uma tecnologia está começando a ser adotada, pode não ser óbvio para o público em geral o potencial impacto que ela pode trazer para as várias indústrias. Mas esse parece ser exatamente o melhor momento para investir. Foi assim na época dos mainframes, aqueles primeiros grandes computadores. Depois, na era dos computadores pessoais, onde quem investiu em empresas como a Apple e Microsoft no início, pode capturar toda a valorização dessa indústria e depois nas aplicações da internet, como Google, Facebook, Amazon e outros. Por isso, se assim como eu, você acredita no potencial da tecnologia do blockchain, agora é a sua hora de investir. Segundo, diversificação. O mercado de cripto é historicamente descorrelacionado com o mercado financeiro tradicional e principalmente do cenário brasileiro. Por isso, uma alocação estratégica de uma pequena fatia do seu portfólio pode melhorar a relação risco-retorno da sua carteira de investimentos, trazendo melhores retornos sem necessariamente aumentar o seu risco. Terceiro, acesso ao mercado global. Por ser um ativo descentralizado, que só depende da internet para funcionar, as redes blockchain servem a um mercado global e contam com contribuidores no mundo inteiro. Entretanto, já é possível investir nessa classe de ativos através de produtos regulados no Brasil, como os fundos de investimento e ETFs, que são fundos de investimentos negociados na Bolsa Brasileira. Quarto, gestão profissional. Fundos de criptoativos são gerenciados por profissionais experientes em investimentos e criptoativos. Isso significa que você pode se beneficiar do conhecimento especializado e da experiência da equipe de gestão para manutenção, gerenciamento e monitoramento dos seus investimentos em criptoativos. Quinto, investimento de forma simples e segura. Investir em um fundo de criptoativos é uma maneira fácil e conveniente de se expor a esse mercado, sem a necessidade de lidar com as complexidades envolvidas na aquisição direta, armazenamento e a venda dos ativos digitais. No Itaú Personalité, você conta com a segurança e o apoio de uma instituição de quase 100 anos no mercado financeiro para te auxiliar a entender o tamanho da alocação em cripto que o seu portfólio de investimento comporta. Gostou de conhecer mais sobre o universo cripto? Aqui no Itaú Personalité, é possível investir nesses ativos por meio de fundos de investimento e ETFs. Procure seu gerente ou especialista e conheça as alternativas que são mais coerentes com seu perfil de risco, ok? Compartilhe se você gostou desse vídeo. Até a próxima!